Tem uma relação completamente diferente, obviamente, o YouTube é o meio que eles seguem, não é aquela ideia de verem conteúdos pequenos, exatamente, e por isso é muito engraçado o tipo de conteúdos que se vê no YouTube, que os miúdos mais novos veem no YouTube, desde aquela coisa que é o unboxing, que eu acho uma coisa surpreendente, eu nunca teria sido capaz de prever que o unboxing fosse uma tendência, mas desde o unboxing até ver, por exemplo, a minha filha vê imensas receitas, ela não cozinha, mas ela vê imensas receitas, vêem uma série de conteúdos completamente loucos, desde, por exemplo, receitas feitas com coisas em miniatura, vêem e acompanham vídeos de miúdos noutros países a fazerem coisas, portanto, o YouTube é isso, lá está, é o conteúdo disponível, o conteúdo em massa, e é aquela coisa de gostou disto, então nós temos aqui mais 30 iguais e vai alimentando sempre, 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 de qualquer forma, lá está, acho que não se vai perder completamente, eu acho que não se vai perder completamente a ideia do que é, do que são, do que é a atualidade, do que são assuntos que marcam o dia, agora vai ter que ser revisto, eu, por exemplo, reparo muito, nós temos muita dificuldade, as plataformas que eu trabalho são plataformas muito grandes e muito heterogéneas em termos de público, portanto, ao contrário de um site, por exemplo, de um jornal ou de uma televisão, em que geralmente o público que lá vai faz uma escolha consciente para se informar, eu vou ler no jornal X sobre aquilo, portanto, eu já estou a fazer esse movimento a dizer eu quero estar informada, as pessoas que vêm às plataformas que eu trabalho não fazem essa escolha consciente, elas acabam por cair aqui, neste site ou nesta plataforma que eu estou a alimentar com conteúdos. E então é muito interessante porque acho que acaba por haver um comportamento mais, um comportamento diferente do que é feito nos sites de notícias e uma das coisas que nós notamos, por exemplo, é a dificuldade que o discurso político tem tido em adaptar-se àquilo que as pessoas, àquilo que são os temas que interessam as pessoas. Nós temos aqui casos que são discutidos no parlamento, que são alvo de imensos programas de opinião ainda nos meios generalistas, discutidos e ele disse e ele fez, e que são coisas que depois nós verificamos que o nosso público, lá está, sendo este público que vai dos 5 aos 80 anos, de todas as classes económicas e que não faz essa escolha, portanto é aquele público mais geral, acaba por não ter, não conseguir relacionar-se com esses tópicos que depois são a agenda do dia do discurso político. Portanto, isto para dizer que acho que haverá sempre atualidade, acho que há pessoas que na política já perceberam que as coisas mudaram e, por exemplo, o Trump é um ótimo exemplo disso, é um presidente que já percebeu que fala via Twitter, fala via soundbite, fala via 3 ou 4 coisas e as pessoas falam sobre aquilo e querem saber sobre aquilo. Se isto é bom ou é mau eu não sei, agora que realmente eu noto a nossa política a ficar cada vez mais afastada e mais distante daquilo que são as preocupações reais das pessoas ou aquilo que elas querem consumir e eu acho que isso é inegável.